E aí rapaziada, tudo beleza, tudo certo? Começando mais um joguinho, jogo novo na área, eu tava esperando muito esse jogo, Planet Zoo. Planet Zoo nada mais é que um jogo de construção e administração de zoológico da mesma desenvolvedora de Planet Coast. O que eles fizeram? Eles pegaram a receita do bolo do Planet Coast que deu muito certo e lançaram o Planet Zoo. Ele está em acesso antecipado, tá custando R$ 109 o modo deluxe e R$ 100 o modo normal. Eu peguei o modo deluxe aí por R$ 109. E o que eu gostei dele, que ele traz, além de estar em português e dublado em português também, ele traz as opções que a gente já conhece no Planet Coast. Cenário, Sandbox e ele tem uma opção aqui chamada franquia. O que é essa opção chamada franquia? Você vai lançar uma franquia de zoológicos, tá? Online. Online. E assim, você vai ter que interagir com a galera online pra você conseguir um outro tipo de moeda, que é, existe a moeda em dinheiro e existe a moeda para você conseguir animais novos. E pra você conseguir esse tipo de moeda, você tem que fazer missões, entrar todos os dias, visitar outros geológicos espalhados pelo mundo e assim em diante. É bem interessante, porque ele faz uma conexão aí da galera que joga pelo mundo. E aí a galera te ajuda, você ajuda e você pode colocar os animais aí pra troca online e tudo e etc e tal. Muito bacana, muito legal. Eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês como tá funcionando o jogo. pra vocês entenderem. Eu vou... Pior que eu já criei uma franquia aqui, né? Se eu fechar a franquia... Ahn... Tem certeza de ativar a franquia inteira, você perderá o seu processo. Nível animais, dinheiro, créditos e conservação. Sim. Eu vou fechar a franquia, só pra vocês entenderem, tá? E vou abrir uma franquia nova. Eu não vou entrar no modo cenário, porque o modo cenário vai ser o tutorialzinho do jogo. Então pode ser que tome muito tempo o tutorialzinho. Então eu vou entrar no modo franquia, pra vocês entenderem como essa é a ideia da franquia. E já entenderem como funciona o jogo em si. Então vamos lá. Vou criar uma franquia. Franquia... É... Youtube... Grilo. Youtube Grilo. Ok. Youtube Grilo Atom. Vai ser o nome da franquia, não Atom. Não coube tudo. Então vai ser... YT. Grilo Atômico. YT. Ótimo. Veja que todo mundo vai ver. YT. Então... Tudo pronto. Criei a franquia. Ele já vai me dar umas moedas. 400 moedas aqui. 400... É... Resgatar aqui, ó. Ele já me deu aqui... 400 dessa moeda... Dessa plantinha, né? E aí... Eu pra criar já o novo zoológico... Eu já vou gastar 100. Então... Eu venho aqui... Pra Daria... Vou selecionar a Ásia... Já vou criar o meu primeiro zoológico... Lá na Ásia... E já vai me consumir 100 de plantinhas. Detalhe, gente... Essas plantinhas... É o que vai editar... Os animais que você vai colocar no modo franquia. Tá? Esse modo franquia é o modo online... Do Planet Zoom. Não confunda com outros modos. Sandbox... É... É... Missões... Isso aí é outros modos que não precisa disso, tá? Pra deixar bem claro pra vocês. Eu gostei. Eu achei bem interessante. Espero que... Isso não vala... Não acaba valendo em dinheiro. E aí... Sendo um roubo. Eu acho que tem que deixar assim com dificuldade. E a galera sempre interagindo com os outros. Então vamos criar... A... Ásia... Muito louca. Ásia é muito louca. Vamos lá. Criei. Aqui o nosso primeiro zoológico na Ásia. Pra vocês entenderem. No modo franquia. O sandbox ainda não está liberado. Porque o jogo está em acesso antecipado. Então vamos lá. Já tenho aqui... A entrada. Eu tenho 40 mil de grana. Tá aqui, ó. Crédito de conservação. Esse crédito de conservação, você pode ganhar crédito de conservação das seguintes maneiras. Desenvolvendo animais à natureza. Devolvendo animais à natureza. Vendendo animais no mercado. Enviando seu avatar para visitar outros zoológicos. Login diário. Completando desafios diários, semanais e mensais. Concluindo os desafios da comunidade. Tá? Então com esse crédito de conservação, você consegue conseguir mais animais e assim por diante. Então vamos lá. Já vou construir aqui um retão. Bem simples pra vocês já entenderem. De 5 metros. Retão. Aí aqui eu já vou construir uma área dos funcionários. Beleza. Já vou fazer uma área aqui. Uma barreira aqui. Já logo aqui de cara. A gente já vai começar a construir uma área pra alguma espécie de animal. Lembrando que cada animal interage de uma forma diferente com a área. Então você vai ter que sempre preparar a área com base nas necessidades daqueles animais. Tá? Você sempre tem que pensar nas necessidades daqueles animais. Então pode ser que a área seja muito pequena pra aquela espécie de animal. Pode ser que a área seja muito grande. Eu ainda acho que essa área aqui tá muito pequena. Vamos aumentar. Pronto. Aí eu tenho que construir um vidro. Pra galera poder ver os animais através do vidro. Aqui ó. Não era assim. Vidro. Ok. Pronto. E aí. Aqui. Eu tenho que colocar uma outra coisinha aqui. Que é. Onde a galera vai dar dinheiro por estar feliz em ver aqueles animais. Que é a caixa de doação. Então eu coloco uma caixa de doação aqui. Outra caixa de doação aqui. Essas caixas de doação vai ser o que vai fazer a galera dar dinheiro. Ao ver aqueles animais ali. Tá? Se eles estiverem felizes em ver aqueles animais ou não. Outra coisa interessante que pode rolar protestos aí no andar da carruagem. Pode rolar um monte de coisa. Agora eu vou fazer as instalações que eu preciso pro parque começar a funcionar. Que são as instalações dos funcionários. Então a primeira instalação que eu preciso é a cabana de trabalhador pequena. Já vou colocar aqui. Lembrando que você não pode ficar colocando essas cabanas próximo a áreas de animais. Porque faz diminuir a alegria da galera que tá visitando. Show. Peraí que essa aqui ficou muito perto. Instalações. Oficina. Ficou muito perto também. Construí uma quarentena aqui. E um veterinário aqui. E pra funcionar vai precisar de energia elétrica. Então a gente vai precisar de instalações de energia aqui. Tá vendo? Então a gente precisa de energia elétrica. Pra poder funcionar algumas instalações. Não é todas. Mas precisa. Beleza. Beleza. Só tô montando aqui pra vocês verem. Depois a gente faz uma série só com isso daí. Tá? Tá? Então a gente já tem tudo. Agora a gente precisa dos funcionários. Vamos atrás dos funcionários. Vamos colocar um mecânico. O mecânico é o que arruma as instalações. Nós vamos colocar aí um zelador pra fazer a limpeza de tudo. Nós vamos colocar um tratador. Que é o que vai trazer os animais. Vai tratar os animais. A gente coloca um segurança. Pra dar segurança pro parque. Pro zoológico. E a gente coloca um vendedor. Pra convencer a galera de trazer mais grana. E veterinário. Temos todos aí. Agora a gente vai para trocas de animais. Agora que o bicho começa a pegar pelo menos no modo franquia. Que é o modo online. Eu tenho que sempre repetir isso pra vocês. Então tá vendo aqui. Esses animais. São os animais que estão disponíveis. Aí no mercado pra gente pegar. E cada um tem uma quantidade X aí. Que você precisa de créditos de conservação. Então tá aqui. Temos um baratinho aqui. Uma fêmea. Vou pegar essa aqui. Uma beco fêmea. Peguei. Vamos procurar uma beco macho. Baratinho também. Tem que ter paciência. Você tem que ir procurando. Às vezes você acha uns achados aí no meio do nada. Que nem eu achei agora. Achei um por 15. Aqui tem um por 100. Mas é fêmea. Eu queria um macho. Um macho bem baratinho. Carregar mais. Achei um macho por 27. Peguei. Tá conectando. Sucesso. Agora eu vou trazer eles para o parque. Então eu venho aqui. Vou selecionar ambos. Vamos lá. Mover. Por que deste? Ah tá. Eu não coloquei porta aqui. Ó. Já foi uma falha minha. Tá. Eu não coloquei uma porta aqui. Para. Acesso dos funcionários. Agora eu coloquei. Já vou trazer. Os animais para cá. Prontinho. Vou mover o primeiro. E já vou mover. O segundo. Já tá vindo os dois ou não? Pronto. Agora vai vir os dois. Para cá. E aí. Eu vou ter que ver. Como vai estar o bem estar deles. Ele tá indo lá buscar. Tá aqui. Tá indo buscar não. Tá vindo já. Aí eu vou ver como tá o bem estar. Dos animais. Para. Poder. Para poder. Fazer com que. Eles se sintam bem. No local onde eles estão. Tá aqui. Chegou o nosso primeiro animal. Então a gente aqui já tem uma definição. O habitat dele. Tudo. A gente vai ter que colocar. Uma área de alimentação para ele. Área de alimentação. Aqui. E eu quero colocar agora. Uma coisinha de água. Aqui também. Ó. Eles não estão felizes. Com o habitat. Quando o habitat. Eles não. Não tá muito bom pra eles. Significa que tá pequeno. Então. Vamos tentar aumentar um pouco mais. Esse. Habitat aqui. Muito cuidado. Pra não deixar eles surgirem. Tá? Pronto. Aumentei aqui. Vamos dar uma olhada. Tá? Nutrição. O habitat ainda não tá suficiente. Eu tenho que arrumar a questão de terreno. É. Também. A questão de terreno também colabora. Esse tipo de animal. Ele gosta muito de um. Terreno mais deserto. Né? Então. Vamos procurar um terreno mais deserto. Aqui ó. De terra. Ó lá. Tá melhorando ó. Ficou 67%. Agora ficou 65%. Porque eu preciso de uma graminha também. Né? Pra... Ó. O habitat dele ficou verdinho. Ambos estão felizes com o habitat. Agora vamos colocar algumas coisinhas pra eles descansarem. Né? Ahn... Aqui. Colocar. Beleza. Tem um pequenininho aqui. Ótimo. Então beleza. A gente já tem um casal aí. De... Mabico. Já com... Tudo satisfeito. Só o enriquecimento. Que não tá muito bom. Então eu tenho que ver aqui o que eu posso fazer pra melhorar o enriquecimento. Enriquecimento com alimentos. Nível de enriquecimento com alimentos é insuficiente para os animais. Então eu tenho que melhorar o nível de enriquecimento com alimentos. Chamar o tratador para o habitat. Tem comida nenhuma aí dentro, né? Legal. Tô aqui na visão do... Dele. Tá aqui ó. O enriquecimento tá ruim. Eu tenho que arrumar a parte de enriquecimento. Ah... Enriquecimento com brinquedos. Eu não tenho nenhum brinquedo pra colocar aqui pra eles. Isso aí que é complicado, né? Ou você tá bebendo água. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Ainda a gente tem 250 aí de crédito de conservação. E temos uma graninha aqui. Que tá entrando. A galera tá curtindo os animais aqui. Só que eu precisaria de mais crédito de conservação. Pra poder trazer outros animais. Se eu for dar uma olhada aqui. Eu tenho que ficar de olho o tempo todo aqui. Dá pra pegar recupências e tal. Eu não tenho nenhuma no momento. História de troca de animais. Fazer troca de animais aí. Porém eu tenho que ficar aqui de olho. O cara tem um elefante. Mas eu não tenho isso de moeda aqui pra trazer um elefante. Vamos ordenar por espécie. Ou por preço. Vou ordenar por preço aqui. Vamos ver. O que que vem aqui por preço pra nós. Legal. A gente pode tentar trazer um javali africano. Tem outros que tá em dinheiro. Então a gente pode tentar pegar uns em dinheiro aqui. A gente pode pegar o pavão indiano. Tem um pavão indiano fêmea. Tem um pavão... O elefante tava em dinheiro, né? Eu vacilei, né? Desculpa, gente. Tem o javali que tá com a moeda de conservação. Então eu vou pegar o javali que tá em dinheiro aqui. Fêmea. Vou adotar. Peguei o javali. Ele tá com um gene de fertilidade bem ruim. Vou pegar esse outro javali que tá com a moeda de conservação. Que tá com... Ah, já foi. Droga. Outra aqui. Esse aqui tá muito velho. Javali macho aqui. Já foi. Perdi. Tem que ser bem rápido, tá, gente? É um mercado que tá funcionando constante aqui. Tá, então vamos trabalhar com os lobos. Avestruz. Perdi os javali, né? Pô, que legal. Eu consegui um e perdi os outros. Olha os avestruz aqui. Os avestruz não tá tão caro não com a moeda de conservação, mas... O gene de fertilidade não tá bom. Eu quero uns que me dê uma fertilidade legal, pô. Que dê pra eu produzir. Aí, ó. Não tá bom. Não tá nada bom. Esse aqui tá legal. Só que ele vai morrer cedo. Esse aqui também, mas vai morrer cedo. Ó uma beco aqui, ó. Avestruz. A galera tá mandando umas coisas ruins aí. Vamos pegar esse avestruz aqui, macho. Beleza, peguei. Vamos procurar uma avestruz fêmea. Aqui, avestruz fêmea, como tá aqui. Mais ou menos... Caraca, velho. Os caras tão mandando... As coisas... Tá com... Sem imunidade. Não tá mandando umas coisas legais, né? Ou tá doente. Ou não tá boa pra fertilidade. Ó o javali aqui. Tá ruim. Caraca, vocês estão de sacanagem comigo. Manda uma coisa boa pra mim. Eita, nós tá cada um pior que o outro. Eita. Difícil, hein? Tá bem difícil. Temos um aqui. Tá ruim a coisa. Aí, achei. Vai, vai. Vai, pega, 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 pega. Ah, não, perdi. Tá de sacanagem. Vamos pegar esse aqui. A longevidade dele não tá alta. Mas eu acho que dá pra gente aproveitar. Peguei. Então, ó. Eu tenho agora aqui... Na área de... De tratamento ali, de trocas. Eu tenho um... Um javali e dois avestruz. Eu vou montar uma área dos avestruz aqui. Então, eu vou começar a montar... A área para os avestruz. Eu acho que dá pra gente fazer... Com... Com grade, né? Não precisa ser... Mas vamos seguir o padrãozão aqui, né? A avestruz precisa de uma área bem grande pra poder... Correr e tal. Não sei se vai ser o suficiente pra ter deus avestruz. Vamos meter uns vidrinhos aqui. Ok. Ok. Meter uma portinha... Portinha aqui. Beleza. E... Vamos colocar os avestruz aqui dentro. O macho e a fêmea. Entregando um. E entregando o outro. A gente já coloca... As instalações de doação. Então, tá aqui. Já já os avestruz chegam. Aí a gente vai começar a preparar o habitat... Dos avestruz. Preparar a área dos avestruz... Pra eles se sentirem bem... Aqui. Então, tamo lá. A social dele tá legal. Tudo. O habitat tá legal. O negócio do habitat é assim mesmo, né? Então tá bom. Não vou ter que mexer muito, não. A gente vai ter que colocar algumas coisinhas... Pra eles se deitarem e tal. Vou colocar negócio de comida. Peraí. Peraí. E colocar... Parte de água aqui. Beleza. Por que o outro avestruz não chegou ainda aqui? Então é isso, galera. Vou terminar o vídeo aqui de Planet Co... De Planet Co... Não. Planet Zoom, né? Jogamos o Planet Zoom. Ele está em acesso antecipado. Testamos. Eu não mostrei muito tudo que dá pra fazer. Porque a ideia mais é mostrar como está o jogo, né? É legal que o jogo... Você tem que cuidar dos animais. Além de cuidar do parque. Então você administra o parque. Administra os animais. E assim por diante. A gente tem três modos de jogo, né? O sandbox. Que é aquele modo livre. O cenário. Que você vai pegar parques. Já pronto pra você administrar e corrigindo os seus problemas. E o franquia. Que é esse que eu tava jogando. Que você constrói uma franquia de parques espalhados pelo mundo. Junto com outros jogadores. Compartilhando. Aprendendo. E trocando animais. E assim por diante. Bem interessante o jogo. Bem gostoso de se jogar. A série Planet. É uma série que tem se mostrado muito boa. Eles nada mais que pegaram a receita do bolo do Planet Coast. E criaram o Planet Zoom. Então tem tudo pra dar certo. Como o Planet Coast dá certo até hoje. Eu digo que a série Planet Coast. E agora Planet Zoom. São os melhores jogos. Na minha opinião. De construção de zoológico. E parque de diversão. E o City Skyline. Que não é da mesma franquia. Que não é da mesma empresa. É pra mim. Na minha opinião. O melhor jogo de construção de cidade. Então. 100 reais aí. Em acesso antecipado. Eu acho que tá valendo a pena. Porque o jogo. Ele vai vir muito bem montado. Muito bonitinho. Não identifiquei nenhum problema aí. Espero que vocês tenham gostado. Irei fazer uma série. Jogando o modo franquia. Junto com vocês. Construindo vários parques de diversão. Espalhado. Pelo. Vários parques de diversão. Não. Vários zoológicos. Espalhado pelo mundo. Com vocês. Valeu. Um forte abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês. E fui. Um forte abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma